E agora vamos falar da situação de Batatais. A cidade está também com os leitos lotados e até fila de espera na internação. E segundo o prefeito, não faltam só vagas nos hospitais, mas também medicamentos profissionais e até oxigênio. Para tentar frear um pouco o avanço do coronavírus na cidade, foi decretado o segundo lockdown em menos de dois meses. O que pode e o que não pode? Quanto tempo dura esse fechamento total em Batatais? A Márcia Maria, quem conta com imagens de Claudinei Perecim. O anúncio de um novo lockdown na cidade gerou filas nos supermercados. Várias pessoas enfrentaram a movimentação intensa ao fazer compras para abastecer a dispensa. Infelizmente foi preciso, porque a cidade está pedindo socorro mesmo. A UPA está lotada, o hospital está lotado, está faltando oxigênio na cidade. Então assim, está complicado mesmo. Infelizmente foi necessário. Mas eu acho que é falta de conscientização de parte da população. Acho que a maior parte está consciente, mas muita gente não tem consciência do risco que corre, né? O lockdown de 15 dias para conter o avanço da pandemia foi decretado pelo município essa semana e começa a valer nesse sábado. Mas entre as exceções estão supermercados que ficam abertos até segunda-feira. Depois terão que fechar as portas. Com as restrições mais rígidas, fica proibido o funcionamento do comércio, indústria, escritórios em geral, salão de beleza, academias, clubes, feiras ao ar livre, borracharias e lotéricas. A venda de bebidas alcoólicas também. A abertura de igrejas e realização de cultos estão suspensas. Só serão permitidos postos de combustíveis, farmácias, bancos, serviços de saúde e clínicas médicas. Aqui vai ficar aberto até segunda-feira. Eu acho que não deveria ter tanta gente vir ao mesmo tempo, vir comprar as coisas, né? E realmente está uma situação muito difícil. Eu entendo que os comerciantes vão sofrer um pouco, mas também a gente está sofrendo do outro lado. Porque realmente não tem leito. Nos hospitais a gente está vendo o paciente esperando, lutando por uma vaga em CTI. Se for pelo bem da cidade, pelo bem da saúde de todos, eu acho que é uma forma de manter todo mundo a salvo, né? Mas manter o supermercado fechado eu achei meio desnecessário. Porque quem não tem o dinheiro ainda para comprar vai ficar com a dispensa vazia. Na área central, os lojistas ficaram preocupados, mas admitem que o cenário é crítico. Ah, é difícil, né? A gente que já passou por isso já, em março já teve já o lockdown. E é complicado porque a gente não... Aqui a gente vai ficar aqui mais do que umas duas semanas fechado, sem poder vender. E para a gente vai ser bastante difícil. Essa é a segunda vez em menos de dois meses que Batatais entra em lockdown. Desde março, o município enfrenta um colapso na saúde pública. Para se ter uma ideia, desde o início de maio, 15 pessoas perderam a vida para o coronavírus. Nós vamos tomar as medidas mais duras, nós vamos tomar o remédio mais amargo, para que nos próximos 15 dias nós possamos desafogar o nosso sistema de saúde. Para se ter uma ideia, nós estamos com falta de medicamentos em várias santas casas da região, em vários municípios da nossa região, com uma dificuldade muito grande de comprar medicamentos para poder fazer a sedação nos pacientes. Em alguns lugares nós não temos medicamentos para dois, três dias. E além disso, o consumo de oxigênio está muito grande. Nós faremos uma fiscalização extremamente rígida. As pessoas que descumprirem, elas serão punidas criminalmente, administrativamente e responderão por crime contra a saúde pública. A Santa Casa segue com 100% de ocupação. Não tem mais leitos e a direção do hospital trabalha com lista de espera. Desde o começo da pandemia até agora, foram registradas 103 mortes e mais de 4.600 casos confirmados da doença. O endurecimento das medidas restritivas inclui também o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. As autoridades esperam reduzir a circulação de pessoas nesse período para evitar o contágio da Covid-19. E no momento, nós temos 100% de ocupação da nossa sala Covid-19 com pacientes aguardando por leitos, tanto na unidade de pronto atendimento, quanto na Unimed. Uma situação que tem nos chamado muita atenção é que a maioria dos pacientes que tem chegado, eles já chegam com um grau de gravidade muito crítico. Eles já chegam necessitando de um alto fluxo de oxigênio, principalmente com um aporte clínico para suporte de UTI. Não se apavore. O remédio que nós temos contra essa doença é evitar a transmissão. Por isso vai ser importante esse lockdown. Esse lockdown não vai ter reflexo agora. Nós vamos sentir o reflexo dele daqui a duas semanas. Olha, e é uma situação difícil, é complicado para a questão da economia. A gente sabe que o lockdown é muito questionado. Em outros países, ele foi até muito bem-vindo e acabou resolvendo a situação. A gente não quer, é claro, que feche tudo. A gente não quer também que abre tudo, porque tem que ter bom senso, meio termo em todas as situações. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o que está resolvendo mundo afora, vocês estão vendo aí nos jornais, é a vacina. Então, Estados Unidos está vacinando, Israel está vacinando, Europa está vacinando, em grande escala, vacinação em massa, e lá está resolvendo. Nós temos um caso na Índia de descontrole, porque são muitas variantes, e é justamente uma dessas variantes, a P1, que está fazendo esse estrago tremendo aqui no Brasil, porque ela tem crescido muito nesses primeiros meses do ano. E essa variante, que é muito mais forte agora, isso está comprovado, ela contamina de uma maneira que a pessoa fique mais tempo ali internada do que era aquele primeiro, quando nós chamávamos ainda de novo coronavírus. Aquele primeiro vírus que acabou cometendo aí esses grandes números do ano passado. Muitas pessoas doentes. Então, a vacinação é a primeira saída, é a grande porta de saída para tudo isso que a gente está vendo. Não tem vacina, não tem estratégia, não tem o que fazer, pelo menos por enquanto. E aí, a gente vai tomando medidas paliativas, que são essas, né, de você tentar fechar por 15 dias, como é o caso de Batatais, continuar usando a sua máscara, que é muito importante, passando o álcool em gel, tentando ficar longe das pessoas e, claro, pedindo para Deus guardar, né? Quem pegou até hoje, agradecer a Deus, quem pegar, que consiga se curar, porque não tem o que fazer, já que não tem vacina, né? Vamos continuar brigando para que chegue vacina, mas, infelizmente, por enquanto, a notícia não é nada animadora a nível Brasil.